Oi gente, tudo bem com vocês? Quinta-feira, 2 de novembro de 2023 e sim, no feriado também temos vídeos pra vocês por aqui. Afinal, Lula mais uma vez humilha o exército. Olha só, quem diria, quem poderia imaginar, não é mesmo? Também vão falar sobre o fim da cafeteria Starbucks no Brasil e eu não posso deixar de começar esse vídeo trazendo aqui pra vocês a lista dos deputados que votaram contra o aumento da pena de crimes no Brasil. E surpreendendo o total de zero pessoas, é 100% da esquerda, 100%. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês o tamanho menorzinho aqui, eu também vou dar um zoom pra vocês lerem. Mas quem quiser, já tira o print, são duas telas, essa daqui e essa. Quem quiser, já tira o print aí, porque eu vou fazer questão de ler nome por nome pra vocês. Deixa eu dar um zoom aqui, aqui vocês acompanham comigo. Olha só, então temos, ó, Ayrton Faleiro, PT, Bahia. Alencar Santana, PT, São Paulo. Alfredinho, PT, São Paulo. Alice Portugal, PC do B, Bahia. Ana Paula Lima, PT, Santa Catarina. Ana Pimentel, PT, Minas. André Figueiredo, PDT, Ceará. André Janones, Avante, Minas Gerais. Arlindo, Chinaglia, PT, São Paulo. Bacerlar, PV, Bahia. Bandeira de Melo, PSB, Rio de Janeiro. Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro. Bongués, PT, Rio Grande do Sul. Camila Jara, PT, Mato Grosso do Sul. Carlos Veras, PT, Pernambuco. Carlos Zarantini, PT, São Paulo. Célia, Chakiabara, PSOL, Minas. Chico Alencar, PSOL, Rio de Janeiro. Aí aqui temos Daiana Santos, PC do B, Rio Grande do Sul. Dandara, PT, Minas Gerais. Delegada Adriana, PT, Goiás. Denise Pessoa, PT, Rio Grande do Sul. Giovana Faro, PT, Pará. Dimas Gadelha, PT, Rio de Janeiro. Doutor Victor Linhares, Podemos, Espírito Santo. Doutor Francisco, PT, Piauí. Eduardo Bismarck, PDT, Ceará. Elcione Barbalho, MDB, Pará. Eric Heriberto Medeiros, PSB, Pernambuco. Erika Hilton, PSOL, São Paulo. Erika Cocay, PT, Distrito Federal. Felipe Carreiras, PSB, Pernambuco. Fernanda Melchioma, PSOL, Rio Grande do Sul. Fernando Mineiro, PT, Rio Grande do Norte. Flávio Nogueira, PT, Piauí. Gervácio, Maia, PSB, Paraíba. E aqui temos Guilherme Uchoa, PSB, Pernambuco. Ivan Valente, PSOL, São Paulo. Ivoneide Caetano, PT, Bahia. Jack Rosa, Rocha, PT, Espírito Santo. Jandira Fegali, PC do BR de Janeiro. João Daniel, PT, Sergipe. Joseildo Ramos, PT, Bahia. Jodenildo, PDT, Amapá. Juliana Cardoso, PT, São Paulo. Kiko Seleguim, PT, São Paulo. Laura Carneiro, PSD, Rio de Janeiro. Leonardo Monteiro, PT, Minas Gerais. Lidze, da Mata, PSB, Bahia. Lindeberg Farias, PT, Rio de Janeiro. Lidenmeier, PT, Rio Grande do Sul. Lucas Ramos, PSB, Pernambuco. Luísa Herondina, PSOL, São Paulo. Luziane Lins, PT, Ceará. Marcelo Lima, PSB, São Paulo. Márcio Ronaizer, PDT, Maranhão. Márcio Gerri, PC do B, Maranhão. Maria Arraes, Solidariedade, Pernambuco. Meire Serafim, União, Acre. Merlong Solano, PT, Piauí. Miguel Ângelo, PT, Minas Gerais. Natália Bonavides, PT, Rio Grande do Norte. Newton Tato, PT, São Paulo. Odair Cunha, PT, Minas Gerais. Orlando Silva, PC do B. Olha o relator da fake news aí, ó. Padre João, PT, Minas Gerais. Pastor Henrique, sei lá o quê, PSOL, Rio de Janeiro. Patros Anania, PT, Minas Gerais. Paulão, PT, Alagoas. Pedro Uxay, PT, Santa Catarina. Professor Reginaldo, PV, Distrito Federal. Professora Luciene, PSOL, São Paulo. Regiane Bispo, PT, Rio Grande do Sul. Rei Monte, PT, Rio de Janeiro. Renildo Calheiros, PC do B, Pernambuco. Rogério Correia, PT, Minas Gerais. Rosiane Sarney, MDB, Maranhão. Rubens Pereira, Júnior, PT, Maranhão. Rui Falcão, PT, São Paulo. Tadeu Veneri, PT, Paraná. Talíria Petrone, PSOL, Rio de Janeiro. Tarcísio Mota, PSOL, Rio de Janeiro. Túlio Gadelha, Rede, Pernambuco. Vicentinho, PT, São Paulo. Zé Neto, PT, Bahia. Repararam? Eu fiz questão de ler até o Estado e a sigla de cada um aqui. Dos sem vergonhas que votaram a favor do crime. E aqui na tela está para vocês. Mais uma vez, quem quiser tirar print, tirem aí e mandem adiante. Tem que colocar essa turma literalmente na lista negra, na blacklist de possíveis candidatos a se votar no futuro. Literalmente. Não tem condição. O Brasil do jeito que está e ainda somos obrigados. Bom, aqui já começa a virar até piada. A ver que sem exército, GLO de Lula não terá militar em favela. Olha só. Análise de Guilherme Amado pelo Metrópolis. Vai vendo. Olha aí. Lula diz que papel de militares não é brigar com bandido na favela. Governo deu resposta a crime de segurança. Ai, ai. Quem diria, né? Literalmente, agora exército é só pintar o meio fio. Coitado daqueles que realmente querem mudar o Brasil, fazer o melhor pela nossa nação. Porque deixando bem claro, não podemos crucificar a todos por meia dúzia de fruta podre no meio de uma árvore inteira que luta pelo nosso Brasil, luta por um Brasil melhor. Mas que ultimamente estão aí de mãos atadas literalmente, né? Lula disse na semana passada em Café com Jornalista que cobra a presidência que não decretaria em seu governo uma garantia de lei da ordem em que não estaria as forças armadas na favela brigando com bandido. Frisou que esse não seria o papel dos militares. Menos de uma semana depois, aí está a GLO. Mas de fato, sem militar na favela, o exército foi excluído e caberá a marinha e aeronáutica ter o poder de polícia nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. Todo mundo estranhou essa questão, né? Por que não a GLO nas favelas, nas comunidades carentes aí, onde de fato pessoas são refém do crime organizado? Por quê? Bom, a Elisa Robson fez uma análise aqui, pra mim, no alvo, certeiro, cirúrgica. Olha o que ela diz. Lula diz que vai militarizar aeroportos para enfrentar o crime organizado. Reparem agora na linha do tempo. Em 2019, Maduro tomou a mesma decisão para combater atos ilegais. Neste ano, Ortega militarizou os aeroportos da Nicarágua. A questão é abastecer a rede de informações, quem entra, quem sai e por quê. Olha o comunismo avançando no nosso Brasil e eles usando ainda da violência pra fazer aí seu plano maligno. Compartilha essa informação, porque eu acredito que é esse o ponto. Se Lula, de fato, quisesse combater a criminalidade no Brasil, como vem acontecendo no Rio, aquela bizarrice, o exército já estaria lá. A polícia já tinha tomado conta, tinha pedido reforço, tinha feito sei lá o quê. Mas nada está sendo feito. Aí, do nada, do dia pra noite, vem uma GLO sem exército. E nos aeroportos e não aonde deveria estar. Conversa pra boi dormir. Mas, no final, ainda tem aí a maldade de monitorar a entrada e saída de pessoas. Algo precisa acontecer na nossa nação, precisa ser feito mais do que nunca. Esse vídeo, eu vou voltar a falar aquilo que irrita algumas pessoas, mas é a realidade. Continuem em oração pelo nosso Brasil. Porque com o congresso do jeito que está, literalmente, é só um milagre de Deus, só um mover sobrenatural com a mão de Deus pra uma reviravolta acontecer. Porque estamos caminhando aqui para um momento mil vezes pior do que já está nos dias de hoje. E a coisa tende a ficar cada dia mais insustentável. A ponto que, olha aí a outra notícia que temos. Controladora perde licença para operar Starbucks no Brasil. Controladora da cafeteria americana no Brasil, Soul Hog Capital, entrou com um pedido de recuperação judicial nessa terça. O grupo não... Ó, deixando bem claro. O grupo não pode mais operar com a marca Starbucks no Brasil. E eu ainda estou vendo uma turminha pra lacrar, comemorando mais essa crise no Brasil. Gente, o tanto de gente que não fez o L e está se lascando, está perdendo seus empregos por conta de incompetência, por conta de corrupção, de falcatrua, não está escrito. Em vez... Se você está me assistindo aí, se você for comentar faz o L nesse momento, eu vou pedir encarecidamente. Em vez de fazer isso, ore pelo Brasil. Sabe, no começo foi até engraçadinho isso e aquilo, mas é desesperador, pelo menos pra mim, que tu acompanhas aqui 24 horas do meu dia. Eu já não consigo mais ver graça nisso. Tem coisa que a gente ironiza, mas é de nervoso. A notificação foi recebida pelo controlador da marca no país em 3 de outubro durante as negociações para a repactuação do contrato. E coloca em risco as operações do grupo Soul Hog, que também controla as marcas Subway e Atali no Brasil. De acordo com o pedido de recuperação judicial encaminhado à Justiça de São Paulo nessa terça, 31, a rede de cafeteria tem um faturamento bruto de 50 milhões de reais, o que representa uma parcela relevante do fluxo do caixa consolidado do grupo, informou aí a Folha de São Paulo. Segundo o jornalista Paulista, os advogados dos escritórios Tomás Bach, Heisberg e Kurzweil, que representam o fundo de investimento, solicitaram uma medida urgente para garantir o direito de uso da marca, pelo menos até o fim do processo. Antes da decisão pelo pedido de recuperação judicial, as empresas buscavam reestruturação financeira e operacional. No entanto, segundo os advogados, os últimos anos foram marcados por prejuízo elevado, o que dificultou a obtenção de crédito para capital de giro. O endivemamento dos restaurantes e cafeterias foi agravado pela baixa lucratividade durante os meses do Fique em Casa. Em 2020, o grupo registrou uma queda de 95% nas vendas e enfrentou grande inadimplência por parte dos seus parceiros comerciais. A redução nas vendas de 2021 ainda foi aproximadamente 70% e no ano seguinte, cerca de 30% que impediu a recuperação completa do fluxo de caixa. Ou seja, eles estavam se reestruturando, estavam caminhando. Por que isso aqui não aconteceu em 2022? Cada vez fica mais claro que todo mundo, no fundo, apostava numa reeleição de Bolsonaro para tocar adiante. Mas depois desses 10 meses desastrosos do regime Lula, não tem empresa que fique de pé com perspectiva no futuro de reverter aí a questão lá atrás do Fique em Casa. É sobre isso. Todo mundo estava apostando, pelo menos empresários, quem depende do comercial de uma melhora com Bolsonaro. Quando vem Lula, eles até insistem, tentam diante das análises que roda na imprensa, mas a realidade é bem diferente do mundo de fantasia que essa turma anda pintando por aí. Esse é o vídeo de hoje. E para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês a indicação. Eu falei no vídeo anterior aí que eu ia começar a indicar comércios, lojas, prestadores de serviço, enfim. E aqui vem a primeira indicação. Meu pet com estilo. Quem está aí querendo comprar uma roupa para os seus cachorrinhos, fica aqui a recomendação. Essa aqui é a rede social deles. Dá uma procurada em meu pet com estilo. Loja aí de quem é de direita, quem está correndo na mesma direção que nós. E lembrando, aqui tem o endereço, tem o WhatsApp, tem todas as informações. Dá uma olhada lá. E quem quiser que eu divulgue aqui a sua empresa, o seu negócio, me manda uma mensagem lá no Instagram, o Junior Japa, com as informações. E eu vou analisar, tá? Eu não vou pegar todo mundo que me manda. Eu vou analisar aí quem tem informação. Se vir com um perfil aleatório, eu não vou divulgar, tá? Eu quero ver mesmo realmente alguma coisa concreta para estar ajudando vocês também. É um momento de crise, é um momento complicado, que eu acredito que nós temos que nos unir, mas também ficar esperto com os oportunistas. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.